Eu dava aulas em uma escola de informática, e eu sempre começava a fazer aulas de 5 a 10 minutos depois do horário marcado. E aí um dia o meu coordenador me chamou e perguntou o que eu fazia isso, eu respondi para ele, eu chamava-se o Fabio e disse, eu espero para as pessoas chegarem para eu começar a aula com o máximo de pessoas em classe, para quem chegar atrasado não perder nada. Aí ele falou para mim, isso é interessante, isso aí. Mas, isso eu vou te dizer agora. Quando você espera muito para começar a aula, você está prestigiando quem se atrasou, por algum motivo qualquer, a contrária só acontece, mas você prestigia quem se atrasou, está desprestigiando e se esforçou em chegar no horário. Aí eu pensei naquilo e falei, você tem razão. Aí eu comecei com o passeio de termos de aula sempre, com o horário marcado em ponto. É, eu acho que esse teu coordenador tinha razão, né? A gente tem que prestigiar aquele que comparece. Mas é uma falta de hábito do nosso povo, né? Faz parte. Então, esperar um pouquinho, tudo bem. Legal. Quem é você? Para eu te conhecer também agora. Ah, sim, eu sou o Ricardo, moro aqui no Torocaro também. Ah, sim. Conheço o Marco há 20 anos, na época ainda do Pajirabuti, ainda. Ah, que bom. Na época ele dava para a gente a aula de filosofia, né? Falava sobre o budismo. Desde aquela época eu já venho ouvindo ele falando sobre o budismo e sempre me chamou a atenção. Bom, isso é uma coisa de crescimento pessoal, né? Uma filosofia. Eu acho isso bem bacana, importante para os dias de hoje, né? Atimadeva, que tal você pedir para o Renato se apresentar para a equipe também? Renato, você se importa agora de tornar a gritar o seu áudio para a gente ouvir de você um pouquinho? Quem é você? Bom, Fátio, tudo bem, pessoal? Eu estou entrando e saindo aí, vocês estão me acompanhando, que eu estou com um bebezinho de um ano e pouco aqui. Vocês perceberam que ela quer participar do Hangout, então eu tenho que controlar aqui a fera. Enfim, eu sou o Renato, eu sou amigo do Marco de Trabalho, eu também acredito que eu conheço o Marco há uns 15 anos aí. Não tenho um conhecimento muito sólido, enfim, quase nada aqui em dia. E chamou a atenção o último Hangout, acho que eu assisti depois, eu não pude assistir no momento, né? Abordarmos assuntos legais, enfim, troquei umas ideias com o Marco após isso. E é isso, a bagagem minha é mínima, né? Eu estou aqui, mas estou como ouvinte, estou para absorver aí o conhecimento de vocês. Renato, que tal você falar que cidade você está? Você parece, pelo que eu entendi, que você também trabalha na Caixa Econômica, é isso? Isso, 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 exatamente, exatamente. Então, eu estou, bem, como eu disse, amigo, marca um tempo de caixa. Eu estou na Caixa há 19 anos, né? Eu, enfim, em relação à minha vida, eu... Casado há 5 anos, uma filha de um ano e pouco. Vida tranquila, nada de muito fora do padrão aí. E eu me interesso por, enfim, uma série de assuntos aí. E o budismo é um deles, né? Eu não tenho, como eu disse, eu não tenho conhecimento aprofundado, mas sempre que eu posso, eu me quero, eu leio assuntos aí relacionados, né? Seja bem-vindo, Renato. E eu vou convocar aqui o Ricardo para falar um pouco mais. Você é casado com quem? Você é psicólogo formado? E aí, como é que está a sua vida? Conte um pouquinho, fale que a sua esposa é professora de inglês. Isso, eu sou casado há 7 anos, mas a gente já mora junto há uns 12. Beleza. O que o pessoal aí ainda não sabe é que você e a sua esposa moraram perto de 14 anos nos Estados Unidos, não é? Isso, 11 anos. A gente morou lá que eu conheci ela, na peruana. Certo. Moraram nos Estados Unidos. Um detalhe interessante é que o Marco Raposo também é professor de inglês. Olha que interessante, é. Então, você vê que sempre há um terreno comum em todos nós, né? Somos todos irmãos, afinal de contas. Já somos 19, 19 e 14. Acho que foi uma boa hora para a gente começar. Ok. Muito bom. Bom, então, é o seguinte, gente. No Hangout passado, nós começamos por mencionar o Dharma, que são as quatro nobres verdades. Vamos nos recordar delas. Eu vou, ao invés de dizer a vocês as quatro nobres verdades, pedir para que o Atma Deva as nomeie para vocês. A primeira nobre verdade, tudo é dor, ou tudo é insatisfação, ou ainda, fora daquilo que te pertence, tudo é dor. Muito bom. E a segunda nobre verdade? A segunda nobre verdade diz que a causa da dor, ou da insatisfação, é o apego. Muito bom. A terceira nobre verdade nos ensina que, cessando o apego, cessa a dor. Que maravilha. E por fim, a quarta nobre verdade, que ela fecha as quatro, e ela demonstra como cessar a dor. Porque ela diz que o método para cessar a dor é a senda reta dos oito caminhos. É o caminho óptico do Ashitangayana. Perfeito. E, gente, para quem ainda não memorizou, veja que interessante que o Atma Deva colocou aqui uma observação no cantinho esquerdo, que você depois pode ler, porque existe aí do seu lado uma possibilidade de você ver as mensagens que são mandadas por escrito. A senda reta dos oito caminhos, chamado Ashitangayana, tem esse nome porque Ashitayinsanstu significa oito, Anga significa partes, e Yana com Y, significa caminho. Então é o caminho de oito partes. E essas oito partes são sempre descritas no budismo com uma palavra de definição, que em geral é correta ou reta. Então nós temos aqui compreensão correta, aspiração correta, palavra correta, ação correta, meio de subsistência correta, esforço correto, a consciência correta e a meditação correta. Então observem que a palavra correta ou reta, dependendo do tipo de budismo que você pratique, é o senso comum nessas oito atribuições. Mas são oito, né? E eu costumava ensinar quando ministrava este curso ao vivo, ainda ministro, se você me convidar eu vou até você, você junta uma turma e nós ministramos esse curso ao vivo. Aliás, não só eu, como também o Atma Deva, se você convidar, estiver em uma região que ele atenda, ele está à disposição para ministrar palestras e cursos numa comunidade qualquer que se reúna e encontre pessoas interessadas. Muito bem. E quando eu ministrava esse curso, porque já fui mais jovem, ministrei mais vezes esse curso do que faço agora, no tempo em que eu fazia isso, eu costumava ensinar para as pessoas a memorizar esses oito caminhos e praticar um deles a cada dia, os sete primeiros, evidentemente, porque a semana tem sete dias, e todos os dias praticar concomitante ao caminho daquele determinado dia a meditação, porque assim você pratica os oito caminhos. Então, por exemplo, no domingo você poderia praticar a compreensão correta, que é o primeiro anga, e ao mesmo tempo você faz a meditação correta, que é o oitavo anga. Na segunda-feira você pratica o segundo anga, que é a aspiração correta, mas também pratica a meditação correta. Ou seja, o oitavo anga é comum a todos os dias da semana. Na terça-feira você praticaria a palavra correta, na quarta-feira você praticaria a ação correta, na quinta-feira você praticaria o meio de subsistência correto, na sexta-feira você praticaria o esforço correto, e no sábado você praticaria a consciência correta. Isso não significa que você praticasse só um anga e mais o oitavo anga todos os dias. Na realidade, você pratica todos os oito angas todos os dias, mas você separa um dia da semana para dar uma ênfasia especial ao anga determinado naquele dia. Então, nesse dia específico, além de praticar os oito angas, você vai, nesse dia em particular, verificar os progressos e as dificuldades que você tenha tido em determinado anga. Então, por isso que esse dia determina aquele anga. Apenas para uma auto-verificação, um exame de consciência, sem que você omita, é claro, a prática de todos os oito angas a cada dia da sua existência. Então, agora eu vou abrir para o meu amigo Atimadeu fazer um comentário a respeito, e depois, se vocês tiverem perguntas relativas a este tema, voltamos a ele. É um caminho prático. É um caminho que você deve praticar, é um caminho que você deve seguir. Na verdade, é dizer uma frase. É uma frase que é atribuída ao Buda. E a frase diz assim, Assim como a chuva não penetra um telhado sólido, assim a cobiça não penetra uma mente bem cultivada. Então, o verso da mapada, né? Eu digo que demonstra que justamente é a prática, né? É a prática que te leva ao que você é, né? Você é o que você pensa, o que você faz. Ok, muito boa essa explanação do nosso amigo Atimadeu. E é bem isso mesmo, né? Porque a gente não pode ter uma mente cheia de intenções e as mãos vazias de tarefas. Nós temos que agir, né? Nós temos que transformar as intenções que temos na nossa mente em atitudes. E essas atitudes vão gerar comportamentos. Os comportamentos vão gerar hábitos. E como dizem os pensadores, Primeiro você cria o hábito, depois o hábito cria você. E se você se acostuma, através do reto pensar, da meditação, a criar boas atitudes, o que vai gerar bons hábitos em sua vida, você está semeando na prática ações, que são as consequências naturais da atitude, e isso vai transformar sua existência para melhor. E é nisso que a gente vê, como diz o Dharmapada em sânscrito, ou Dharmapada em Pali, que esse é o caminho do Dharma. O caminho do Dharma é a ação. Essa obra que o Atimadeu citou é uma das obras fundamentais do Budismo. Inclusive, eu estou preparando a nossa versão do Nishkama Karma. O Dharmapada já estou no último capítulo. Em breve teremos novidades para todos vocês. Pelo menos para aqueles que estão inscritos no nosso curso de formação de Assetas, que este livro será distribuído para esses alunos gratuitamente. Mais tarde, ao final da reunião de hoje, ao final do Hangout de hoje, o Atimadeu virá mencionar a possibilidade de você ingressar nesse curso de formação de Assetas, que tem a duração de três anos. E como disse o Atimadeu, em nosso Hangout passado, três anos passam. Você vai viver esses três anos. Se você estiver se esforçando e frequentando as aulas que vão lhe dar ao final desse tempo uma formação como Asseta Budista, você aproveitou esses anos, você semeou cada mês desses anos e vai merecer ao final dessa trajetória uma certificação como Asseta Budista. Você terá uma formação mais plena no Budismo Nishkama Karma. Se você não frequentar, esses três anos vão passar igualmente, porque nada dura para sempre. Então aproveite o ensejo que o tempo lhe fornece de fazer uma atitude, de adotar uma atitude que gere um comportamento e uma ação que faça você obter uma formação plena como Asseta Budista. Sempre informando que o Asseta não é um monge. Ele pode ser casado, ele pode ter filhos, ele exerce a sua profissão no mercado de trabalho, como todo mundo, é um mortal como todos nós. E aproveito esse ensejo para cumprimentar aqui a Marli com a minha sobrinha aí do lado, a Maisinha, que acaba de entrar. Seja bem-vinda, Marli. Você quer falar alguma coisa? Quer se apresentar para a turma? Eu tenho a impressão que ela está sem o microfone. Não, não está ouvindo. Ah, não está ouvindo? Bom, espero que a partir de agora comece a ouvir. E se não estiver ouvindo, não há problema, porque nós teremos uma reedição desse Hangout, ele vai ser tirado das partes desnecessárias, e vai ser mandado a todos vocês que aqui estiveram. Nós vamos divulgá-lo através do YouTube. De qualquer forma, seja bem-vindo. E vou passar novamente a palavra para algum comentário do Atimadeiro. Sinta-se à vontade. O que foi dito até agora? Quais são os odianos? Tudo bem para você quanto a isso? Está bem claro até aqui? Opa, para mim, as quatro nobres verdades, estou me entrando na quarta hoje, não é isso? Eu assisti com o Galto Partado. Não ao vivo, mas depois eu assisti sim. Bom, eu quero fazer um comentário, então, na verdade, acerca da primeira nobre verdade, como Satinandata começou fazendo essa rememorização do que nós começamos no Contento do Grupo. Então, eu queria fazer um complemento acerca da primeira nobre verdade. É porque ele já falou um pouco sobre a insatisfação, o sofrimento existe para todos, em maior ou em menor proporção. Então, é acertado o que a gente procura e a maneira como nós trabalhamos em direção a estar alerta aos sofrimentos, estar alerta aos sofrimentos que nós passamos. e estar alerta a eles é encará-los como consciência e criar fuga às unigens e não ter contato com eles. Porque assim você descobre as raízes e não os suprimentos. E aí você atua em todas as verdades. Obrigado pela sua referência, Atimadeva. O que ele falou é interessante, porque tem tudo a ver com o nosso sétimo ângua, que é a consciência correta. Nós temos que estar cientes do que se passa no nosso interior e manter essa ciência quando estamos interagindo com outras pessoas, que é um trabalho mais árduo. É muito fácil você estar ciente do que você sente, do que você pensa, quando você é um eremita solitário morando numa caverna. Mas se você está trabalhando na Caixa Econômica Federal, se você está dirigindo um táxi, se você é a gerente financeira de uma empresa, haverão momentos em que talvez haja um pequeno viés, um pequeno distanciamento dessa percepção consciente. Por isso que existe uma palavra em inglês que fala exatamente de uma atitude do budismo que é manter a consciência sempre, a cada momento. Inclusive, eles têm até uma pequena lenda no Zen de um monge que está cortando um tomate. No momento que ele está cortando um tomate, ele só está cortando um tomate. Ele não está pensando nos problemas do mundo, ele não está vivenciando o passado ou o futuro, ele está naquele momento presente que é onde ocorre a existência de cada um de nós. Nós só existimos no momento presente. Só estamos aqui, e se estamos aqui, porque se estamos no passado ou se estamos no futuro, ou estamos aqui. E aí não há essa percepção consciente. Mas a ideia é que você tem que estar consciente o tempo todo. E essa consciência é exatamente o sétimo anga do Ashtanga Yana, consciência correta. Bom, é muito interessante nós percebermos isso. E vamos para o primeiro anga novamente, retornemos lá, que trata da compreensão correta. E em que consiste essa história de compreensão correta? É muito amplo esse anga, porque ele inclui as quatro novas verdades. Antes de você conhecer as quatro novas verdades, ficava difícil para você se libertar do sofrimento, porque talvez você não tivesse consciência que o sofrimento vem do apego. Ora, se o sofrimento vem do apego, e agora você sabe disso, você tem o caminho necessário para se libertar do apego, porque é uma coisa que você cria na sua mente, ele não existe fora de você. E se você se libertar do apego, você alcança a libertação da dor, ou a libertação, enfim, desse sentimento de inadequação, dessa coisa que dura um pouquinho, mas não é eterna. Então, compreender o Dharma é compreensão correta. O primeiro anga inclui as quatro novas verdades e inclui outras coisas que são um pouco mais profundas, como, por exemplo, você perceber que tudo é efêmero. E quando a gente fala de insatisfação ou de dor, isso se origina por causa de ser efêmera a qualquer coisa que nos aconteça. portanto, tanto o prazer quanto a dor não dura para sempre. E por isso que em algumas seitas budistas, eles dizem que o que causa essa insatisfação é a ignorância. ignorância e quando eles falam ignorância, a referência maior é você ignora que o que causa para você a dor é o fator de tudo ser efêmero de não durar para sempre. Então, quando você está vivendo um momento de prazer, o saber que este prazer vai durar pouco tempo e depois vai desaparecer, faz você sofrer. Sabemos, é claro, que o que faz você sofrer é que você está apegado àquele prazer e ignorando que ele é efêmero. E o desejo de que ele esteja permanente, que é uma impossibilidade, já que tudo não dura para sempre, então faz você sofrer. E assim também é a dor. Você sente sofrimento na dor, porque dor é inevitável, sofrimento é escolha pessoal. porque você não percebe ou não está consciente de que nada é eterno. Tudo dura uma fração de tempo e em termos de maia nem existe, porque cessa em algum momento. E aí você pode, talvez, suportar melhor a dor e o sofrimento se você tiver consciência que ele não é eterno. E se alguém quiser comentar alguma coisa, eu vou passar a palavra agora ao Atma Deva sobre esse mesmo aspecto. E se algum dos outros, das outras pessoas que estão aqui nos visitando, quiser fazer uma parte e comentar, sinta-se à vontade. O que eu vejo é que as pessoas são desatisfeitas porque elas se apegam a emoções, se apegam a sensações, se apegam a outras pessoas, se apegam a estados, se apegam a bem. Até mesmo a saúde, com a doença, as pessoas se apegam. Pessoas que se apegam à falta da saúde. O doente como, eu sou muito doente, há pessoas que se apegam demais a outras pessoas. Tem um ensinamento muito importante, com vista, mas a gente fala bastante sobre o apego. Quando a gente diz que não devemos nos apegar, na verdade, devemos entender bem, porque não se apegar não significa não aproveitar as coisas. Significa, assim como o Satyananda Apta já disse no Hangout, tornou a dizer agora já, você entende a lei da intermanência, sabe que tudo é efêmero, então você pode, na verdade, eu digo, você deve aproveitar das coisas, sabendo que elas têm um crime. As pessoas, elas ficam desatisfeitas, se apegam a sentimentos também no trabalho, sentimentos em casa, onde moram, onde gostariam de morar. A dor, ela vem, em muitos casos, justamente da diferença entre o que você tem e o que você gostaria de ter. Ok, muito bem feita essa troca de informações e essa percepção do Atmanego. E é bem isso mesmo, né? Então, observe que você tem todo o direito de sentir prazer e de aproveitar com intensidade o prazer que a vida lhe proporciona, que isso é viver o presente. E você também pode aproveitar com bastante intensidade os seus momentos de dor, tirando o sofrimento desse momento, porque ele é fruto da sua mente, e percebendo a dor como ela é, é parte da vida, e não é eterna. Como tudo, ela também é efêmera. e a compreensão disso é sair da ignorância. Então, o maior mal do homem é a ignorância. Da mesma forma que o cristão aponta o pecado como sendo o martírio da vida do cristão, para o budista, a ignorância é a pior das provações. porque se você mantém em sua mente o tempo inteiro que tudo é efêmero, então você vai aproveitar o prazer com mais profundidade, como acentua o Atma Deva, e você vai se libertar da carga de sofrimento que existe na dor, quando alguma mazela acontecer na sua vida, porque você não precisará dar a essa dor uma profundidade desnecessária, já que você sabe que o sofrimento, seja ele qual for, é efêmero, não dura para sempre. Nada é eterno, nada dura para sempre. E saber disso é se libertar da ignorância e é viver a compreensão correta que é o nosso primeiro ângar dentro de uma percepção mais ampla que diminui o sofrimento e que amplia a percepção do prazer quando ele se apresenta. Não é errado, sentir prazer. E você também, eu lhe diria, não é errado sentir apego, mas eu diria, é melhor você sentir o prazer sem o apego, porque senão você vai sofrer quando esse prazer terminar. E é melhor você sentir a dor sem o sofrimento, que é uma forma de apego, porque vai sofrer menos. E como tudo é efêmero e tudo acaba, no momento que esse sofrimento tiver terminado, essa dor tiver terminado, porque você controlou o teu sofrimento, você terá, então, ocasião de abreviar esse momento de dor e a vida passa a ser mais digna, mais satisfatória, com mais vontade de viver. se alguém quiser fazer algum comentário, eu vou passar a palavra agora novamente ao Atma Deva e vocês sintam-se à vontade de comentar alguma coisa se o quiserem. para entender alguma coisinha sobre a compreensão correta. E ela é justamente o primeiro caminho do que nós podemos dizer que tudo se deriva da compreensão correta. E, para calentar o nosso coração, para calentar a nossa mente, é natural que, a princípio, a compreensão é uma sintonia harmoniosa com o dado, sintonia harmoniosa com como você está seguindo a sua vida. Caso contrário, não tem a necessidade de aprender coisa nenhuma, né? Renato, você quer aproveitar para fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Eu tenho, Marco. Eu tenho um comentário em relação ao primeiro hangout. Sim, o que eu tenho a acrescentar é o seguinte, eventualmente, a gente, enfim, ler livros, de diversos assuntos e tal, e você pode ler centenas, milhares de páginas e, eventualmente, não entender, não compreender muita coisa do que você lê. E no hangout, no outro que eu vi, teve uma ideia muito boa, uma ideia muito forte que, assim, ficou enraizada. Eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, e abriu uma perspectiva, uma visão que eu não tinha antes. E é a seguinte, é aquela ideia que vocês abordaram de sofrimento, de dor, né? No seguinte sentido, eventualmente, eu, eu, vamos para ilustrar, eu disputo uma vaga numa universidade, federal, tal, com 20 pessoas. Até eu ter essa visão e ouvir vocês falando, era muito claro que o meu sucesso, ele se limitava ao meu sucesso. Então, eu falo assim, isso é dor? Não, isso é sucesso. Veja bem, não é, para mim é sucesso, mas eu, de certa forma, essa situação, não eu necessariamente, mas essa situação causou dor para 19 pessoas. Então, essa ideia foi a que ficou marcada, eu vi bastante coisa, mas enxergar o mundo com essa perspectiva foi bem forte, foi bem interessante. você comentou, você falou, você no início falou sobre ler livros, sobre estudar, isso faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso amadurecimento. Eu estive com uma colega há algumas semanas atrás e ela começou a me comentar sobre um livro que ela leu e um curso que ela foi responder relacionado a esse livro que ela leu. O livro chama-se Fernão Café Loga e Bota, um livro muito interessante. E eu disse para ela um livro que eu tenho com relação a muitas... Eu já li algumas vezes nós lemos algumas coisas, mas nós lemos como analfabetos. E eu acho que essa frase fica clara para você. Então, você pode ler uma coisa como analfabeto ou você pode ler como analfabeto. Isso está relacionado a como você é capaz ou se você é capaz de não entender. E eu fico feliz que tenha essa parte do que a gente conversou já tenha, parece que se caizou e você está pensando bastante nela. Antes de novamente para o Satyanandar comentário da oportunidade, a resposta que você tem alguma consideração a fazer, quer comentar alguma coisa para nós também ou não? Eu acho que essa questão da compreensão correta parece que aprende a questão do apego, né? E a questão do Maia. Assim, é fácil não se apegar ao prazer, não é isso? É assim... Agora, a dor... A gente não se apega, a dor. Como é que seria essa questão do apego com relação à dor, Marcos? Ok, Ricardo. A questão do apego à dor é a questão da elucubração mental que você faz no sentido de sofrer. Ou seja, a dor é fato da vida, né? Como é a insatisfação. Agora, se você bota isso na cuca e fica lá criando uma... um remoer a respeito da dor que você sente, ela se intensifica. E isso se torna no sofrimento. O sofrimento não é necessário. A dor faz parte da vida. O sofrimento é a capacidade mental que você tem de atribuir a essa dor uma consequência maior do que seria necessária se você a visse mais com uma expressão em inglês um detectment. Se você tivesse mais longe desse fato, né? Mesmo que você sinta dor no corpo, você não precisa sofrer por isso. Perceba a dor, tome consciência dela e não procure interpretá-la. E pior do que isso, tem pessoas que quando sentem dor, elas pensam que, puxa, fui castigado, eu não merecia isso, eu tenho procedido da forma correta, por que que essa dor aconteceu comigo? E isso é sofrimento, não é dor. É uma coisa que você acrescentou àquele processo de dor. E aqui entra aquela velha frase do Bruce Lee que dizia que tem pessoas que, só por serem vegetarianas, acham que o tigre não irá comê-las. Porque, afinal, ela não come carne. Então, por que que o tigre tem algo contra ela? Só que a natureza do tigre é comer carne. E não é porque você é vegetariano que ele vai mudar a natureza dele. Então, esse tipo de pensamento que a nossa mente loucura na ignorância de saber que tudo é efêmero, ela tenta se defender da dor, dizendo, eu não mereço isso, sempre agi certo. Por que que isso aconteceu comigo e não com aquele pilantra lá que tá pondo papelão dentro da carne da frigoe, por exemplo. Então, esse tipo de pensamento está acrescentando um sofrimento desnecessário à dor que a vida colocou em você para que você crescesse, para que você tivesse uma experiência de crescimento. Então, você tá perdendo a experiência de crescimento porque tá desviando a sua percepção para o acréscimo que você pôs na dor, o sofrimento, que você criou através da sua mente. Foi uma explicação útil para você, Ricardo? Positivo, deu pra ver como funciona, sem dúvida. Não tinha que ser uma forma de apego, né? Isso, sem dúvida. É, então, veja que o apego aqui no sentido da dor, ele tem um sentido de uma crescimo mental que você põe a um conteúdo que era simples, que era só dor, só insatisfação. Vamos ver se o nosso amigo Atma Deva tem algo a acrescentar a isso. Sim, eu quero, eu vou contar para vocês uma coisa que eu venho vivenciando, eu não vivenciei, eu venho vivenciando quando eu atuo como terapeuta, né? Eu vejo pessoas, eu falei anteriormente, pessoas que se aterram à falta da saúde, né? E como isso acontece, né? Há pessoas que, quando estão doentes, alguma doença com a patologia qualquer, que apegam aquele sentimento que a cada diante, que apegam a essa situação, né? E elas dizem, puxa, eu sou doente, eu preciso de muitos cuidados, e com isso elas acabam também conerando não só de si, mas conerando também aos cuidadores das pessoas que estão no redor da tela. Algumas vezes o que eu vejo é que... O seu som sumiu, Marco, não estou ouvindo você, não sei se os outros estão. Bom, o Atma Deva deve retornar em momentos, acho que caiu o sinal dele lá, daqui a pouquinho ele volta e explica o que ele estava falando se que nós ouvíssemos. Mas é interessante o que ele disse, vamos analisar. Ele também é terapeuta, ele é acupuntor, como vocês podem ver nesta foto aqui, nas imagens que estão atrás dele. E ele estava se referindo que alguns de seus pacientes aumentam esse processo de dor. E isso, em psicologia, nós chamamos de agenda oculta. Muitas vezes isso acontece porque há um ganho secundário que não é mencionado e que é obra da nossa mente. E essa história de você colocar sofrimento na dor é também uma forma de agenda oculta. Eu tive uma paciente há muitos anos atrás que ela só casava com bêbados. Então ela já tinha casado com uns três ou quatro bêbados, fez terapia comigo, aí conheceu um rapaz evangélico e disse esse aqui não bebe porque a religião dele proíbe ele de beber. Casou com esse cara e eu fiquei anos sem vê-la. Aí um dia cruzei com ela num shopping center em São Paulo e cumprimentei, conversamos um pouquinho e falei e aí, como é que está o casamento? Ela falou pois é, ele casou comigo e começou a beber. Então eu me pergunto, como que alguém coleciona maridos que bebem? Não é possível. Ela não tinha cara de vodka, nem de 51, nem de ipioca, mas ela casava com alguém e esse alguém passava a beber. Porque há um ganho secundário qualquer nessa relação, percebem? Tem gente que gosta de ser doente e se lamenta das doenças que tem para obter um pouquinho de carinho e consideração das pessoas que com ela convivem. Todos nós conhecemos gente assim, pode ser um parente afastado, uma vizinha, mas são fatos comuns. Isso aí e dentro do processo terapêutico, principalmente da análise transacional, chama-se álbum de figurinhas. Então, por exemplo, as figurinhas vermelhas são figurinhas de ira. O cidadão reclama, ele cola uma figurinha vermelha no álbum dele. Na próxima ocasião, ele reclama novamente e cola outra figurinha vermelha no álbum dele. Eu sou do tempo que haviam as figurinhas carimbadas ou premiadas. Então você colecionava aquela figurinha e trocava aquela página fazendo álbum quando completa por uma bola de capotão, por uma bicicleta e outros presentes que eram dados em troca. Então aquele cara que coleciona figurinhas de reclamação que são as vermelhas, vai trocar aquela página pela explosão de alguém com quem ele convive. Isso pode causar para ele uma demissão, uma separação no casamento, uma infidelidade, um filho que foge de casa e ele nem percebe que ele está trocando essas figurinhas. E se você pensar no conceito de figurinhas que você coleciona e que acabam sendo trocadas por um resultado que às vezes você pensa que não deseja, mas como você criou o sofrimento na sua mente, que é uma forma de apego, você está gerando uma consequência a si mesmo e você está gerando essa consequência por causa do karma, porque não é possível você semear tomates e colher laranjas. Se você semeia tomates, colherá tomates, é óbvio. E há uma solução para essa troca de figurinhas, que são chamadas figurinhas douradas. Você tem um ato de sucesso, outro ato de sucesso, mais um ato de sucesso e quando você completar a página do álbum, você troca por um sucesso maior. No caso, se você tem um comportamento social aceitável, se você é sempre o portador de alguma novidade boa, se você sempre está incentivando as pessoas ao seu redor, se você percorre o caminho do bem, se você pratica o ashtanga yana, que te ensina a fazer isso com o método, então fatalmente com o correr do tempo, você estará enchendo a sua página de figurinhas douradas e vai trocá-la pelo sucesso ou pelo convívio ou pela conquista, pela realização pessoal, pela transformação de vida. Espero que isso tenha cumprimentado um pouquinho o que o ótimo a deva estava falando e como caiu o som dele, vou devolver agora a palavra dele para que ele cumprimente o pensamento que ele iniciou lá atrás. Então, como eu gostaria de cumprimentar, era da seguinte maneira, falamos então bastante sobre sofrimento, a dor, a insatisfação, estamos falando, estamos entendendo, e nós vivenciamos isso na verdade, que a causa dessa dor, da insatisfação, do sofrimento é o apego. e a terceira nota de verdade diz que a insatisfação do apego cessa a dor. Então, veja só, interromper o sofrimento acontece quando se evita pensamentos e atitudes que o causam. A observância das dores leva a mudança de hábitos. Veja só, se o cigarro não se é bebida, se jogos te causam o sofrimento, você deve descobrir por que você toma, por que bebe, por que joga, joga, para então transformar esses hábitos. Como já foi dito anteriormente, eu acho interessante nós repetirmos algumas coisas, porque através da repetição as fases vão entrando na nossa cabeça, a dor é resultado da diferença entre o que se tem e o que se queria ter. a desproporção do que o que se veja e o que se alcança. Ok, obrigado aí por mais esse exemplo brilhante, maravilhoso do Atma Deva. E ele tocou num ponto nevrálgico que nós não íamos nem mencionar, mas que ele mencionou, então vamos aprofundar mais um pouco. Sim, o sofrimento é um acréscimo que você faz à dor. Mas o Atma Deva falou também que o apego é uma das causas da dor. e é verdade. Pense bem, você come que nem um leitão grávido, você bebe que nem um gambá, você fuma que nem, sei lá, uma lareira, e aí você consegue trocar esse álbum de figurinhas por um infarte. E aí, se você for do tipo religioso, talvez você fale, puxa, Deus me castigou, por quê? Eu sou um homem bom. E na realidade, os teus hábitos que geram atitudes e vice-versa, atitudes geram hábitos que geram ações e que fazem você adotar um procedimento incorreto, trouxe para você a manifestação dessa doença. Quem é o culpado? Você. Não há como culpar o trem por um ato que é você quem comete. então a conclusão óbvia é se você consegue dominar esses apegos que você tem à comida, ao cigarro, à bebida, quem sabe se você não consegue evitar um mal maior que seria a doença em sua vida. O Atma Deva disse uma coisa muito importante, porque o sofrimento é um adicional que você põe à insatisfação e à dor. Mas a insatisfação e à dor também é um resultante daquilo que você pensa, das atitudes que você adota, que se transformam em hábitos, em ações e depois vitimulam você. É interessante pensar nessas coisas com essa profundidade, que é mais do que uma compreensão correta, é também uma consciência correta, porque às vezes você passa por isso sem se aperceber. É preciso ter consciência para que isso se torne perceptível à sua mente. E como nós estamos no minuto fatal do término do nosso Hangout, eu vou passar a palavra agora para o Atma Deva para que ele anuncie o nosso curso de formação de acertas budistas, que é o objetivo e o empenho de todos os nossos Hangouts. Sempre lembrando que houve uma modificação agora. Você tem duas opções. Ou você se inscreve no curso de formação de acertas budistas, que basta seguir o link que o Atma Deva vai fornecer a você agora. Ou você se inscreve no curso de transformacionalismo, que eu vou mencionar com um link quando eu editar este Hangout e publicá-lo no YouTube, e você vai ganhar cinco lições por mês e a última, a quinta, the last but not least, talvez uma das mais importantes, que é o curso de formação, que será dado àqueles que se inscreverem no transformacionalismo. Ou você se inscreve no curso de formação de acertas budistas, que está aqui neste link, ou você se inscreve no curso de transformacionalismo e ganha o curso de formação de acertas budistas como um brinde a mais daquele maravilhoso curso que você estará fazendo. Quem vai explicar direitinho sobre o curso de formação de acertas budistas é o Atma Deva, que é um dos nossos alunos mais destacados neste curso. Ele não gosta que eu fale isso, mas ele é o coração do nosso curso, porque ele se empenha bastante para compartilhar com vocês a percepção e o sentimento dele em relação ao budismo neste Kamakara. Com a palavra, o Atma, e vamos encerrando a nossa sessão. Eu recomendo que vocês acessem o link, deem uma olhada. Veja só, esse é um curso que além de um leque maior para a vida, dá também a possibilidade de fazer isso para outras pessoas. Vou mandar um outro link para conhecerem mais a nossa ordem. o horário que está lançado aqui, então, vamos passar a palavra adiante. Eu agradeço a cada um de vocês, obrigado por estarem aqui conosco. Espero que todos os gritos também aproveitou a nossa sessão. Obrigado por estarem conosco nesta quarta-feira-noite. Renato, vocês querem alguma coisa especializada? Alguma coisa que vocês querem? Obrigado para o Marlin. Marcon, eu agradeço mais uma vez esse hangout que é solucional para dar mais uma ideia. Eu estou acompanhando o link aqui, eu estou dando uma liga que a gente vai falar mais sobre isso aí. Agradeço a aula de vocês. Muito obrigado. Ricardo? Opa, queria parabenizar vocês aí pela iniciativa e bem continuidade a esse projeto. as pessoas que me puderem ver no hangout podem ver depois da gravação. Eu vou rever mais tarde também e continue com esse projeto aí. Parabéns. Parabéns a você, Marcon, que é ótimo. Obrigado. Marlin, obrigado por participar mais uma vez. Obrigada, eu desculpo o atraso. Eu não consegui ouvir muito bem, mas o Marcon vai colocar um link com toda a aula e aí eu vou render direito. Mas o que eu consegui ouvir foi muito bom. Obrigada a vocês. Obrigado. Então, para finalizar, eu passo para o nosso Tatiana Andasta. Obrigado, gente. Obrigado pelo prestígio da presença de vocês. Sejam sempre bem-vindos e quando enviarmos a você o link para que você assista esse Hangout, eu não sei como é que vai o som, vou tentar editar da melhor forma possível, junto, no rodapé dele, nós teremos a data do nosso próximo Hangout, facilitando a vocês a nós nos reencontrarmos aqui no próximo mês. Muito obrigado pela presença de vocês e nos vemos no mês que vem e sempre terminando com aquela expressão permaneça na serenidade do Buda. Você é sempre bem-vindo. O Budismo Nishkama Karma conta com você. Obrigado e tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. 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 Amém. Amém.